Nos hotéis alugados pela Prefeitura na região da Cracolândia para abrigar dependentes químicos, dezenas de crianças estariam passando o dia trancadas nos quartos por causa do consumo de crack e das brigas dos vizinhos. Na semana que vem, a Prefeitura afirmou que vai abrir um edital para contratar novas ONGs que devem operar o programa Braços Abertos. A denúncia foi feita na edição de hoje do jornal Estado de São Paulo. A reportagem cita crianças vivendo sem condições de higiene e sozinhas nos hotéis, enquanto os pais trabalham no programa Braços Abertos da Prefeitura. Depois de saber da reportagem, o prefeito Fernando Haddad esteve na região conhecida como Cracolândia e negou o abandono de crianças em hotéis e pensões alugados pela Prefeitura. Dos sete hotéis, nós estamos com um problema. Os assistentes sociais vão verificar o que está acontecendo com as crianças para eventual remoção para os outros seis. Nós teríamos onde alojá-las, mas é um problema do próprio dono do hotel que está usando a situação para pressionar por um aumento de custo e usando o bem-estar das pessoas, comprometendo o bem-estar das pessoas para esse tipo de pressão. Ele visitou alguns hotéis, andou por corredores e entrou nos quartos. Mas no último prédio, que seria alvo das denúncias, ele não percorreu os andares e a imprensa não pôde subir. Haddad se reuniu com o dono dessas pensões, mas o resultado da conversa não foi divulgado. Dos sete hotéis e pensões usados pela Prefeitura para abrigar integrantes do programa Braços Abertos, três são administrados pela mesma pessoa e teriam pelo menos 40 crianças em situação de abandono morando neles. O dono das pensões, Manuel Souza Costa, não quis gravar a entrevista e não deixou que nós fizéssemos imagens de dentro dos locais. Ele confirmou a reportagem do jornal Estado de São Paulo sobre a situação de abandono das crianças. Diz que está com problemas financeiros. Segundo ele, a cada 15 dias deveria receber 60 mil reais para ajudar a administrar os locais. Mas esse repasse tem sido sempre inferior. O prefeito não soube dizer qual o valor pago para as organizações não governamentais que são responsáveis por repassar o dinheiro para os hotéis. Esse documento mostra que o Ministério Público já tem investigado a situação dos hotéis usados para abrigar usuários de drogas. Dia 9 de setembro, nós teremos uma nova parceria aqui. Nós estamos num momento de transição, mas nós não vamos deixar esse tipo de coisa nos impressionar. Teremos uma nova parceria que vai impor restrições de entrada, porque a entrada de pessoas estranhas ao programa dentro dos hotéis, inclusive de ir lapidando o patrimônio do hotel e colocando algumas crianças em condição de vulnerabilidade. O que nós esperamos realmente é que esse programa eventualmente possa acontecer em outros lugares. Essa concentração e a manutenção disso aqui na nossa região é um desserviço para o cidadão contribuinte e eu acredito que é um desserviço também para os usuários dependentes da droga. O presidente da ONG Brasil Gigante, Roque Fernandes, disse que não há irregularidade nos pagamentos feitos aos hotéis. Segundo ele, tem sido repassado a cada 15 dias o valor de 60 mil reais aos três estabelecimentos citados na reportagem. Então, vamos lá.